Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Chegamos na nossa última meditação dessa série sobre a Santa Missa e tínhamos falado já na semana passada sobre aqueles ritos da comunhão, o momento em que nós vamos nos preparando para receber Cristo, nosso Senhor, na Eucaristia e que depois termina com a oração depois da comunhão. Então, hoje, é só o finalzinho, a última frase. O Padre dá a bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a gente sai com a bênção de Deus, com tudo aquilo que nós vimos, que nós recebemos, que nós entendemos sobre a entrega de Jesus Cristo para nós, mas daí também se diz Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Essa é uma tradução, meio, mais ou menos, da versão anterior, em latim, que era Ite Missa Est. Acho que é por daí dessa frase que vem o nome Missa, porque você fala, por que que chama Missa? A Eucaristia, falamos já algumas semanas atrás, que significa ação de graças, a palavra lá em grego, então é uma ação de graças, é um oferecimento do Filho ao Pai, pelo Espírito Santo, que nós participamos, mas o nome Missa surge daí, dessa frase final, que dizia em latim, Ite Missa Est. Então, Ite é Ide, como Ide em paz. Missa vem do verbo Mitere, que é enviar, vem aí a palavra missão, de uma pessoa que é enviada em missão para pregar, para evangelizar, então é como se falar Ite Missa Est, é Ide, vocês estão enviados agora, agora que vocês viram a maravilha da salvação, o Cristo que se entrega por nós, que se faz pão na Eucaristia, para o nosso alimento, agora que vocês receberam Cristo, leva esse Cristo para os outros, nós passamos a ser, recebendo Jesus na Eucaristia, como que sacrários vivos, aqui é o sacrário, onde está Jesus lá dentro, mas quando nós recebemos Cristo e saímos da igreja, a gente é, estamos levando Cristo para as outras pessoas, isso deve se manifestar no nosso trabalho, na nossa família, no nosso relacionamento com as pessoas, que nós somos como que sacrários vivos, Cristo vive dentro de nós, depois da participação na missa, então na verdade eu queria que nós considerássemos hoje, só isso daqui, a nossa responsabilidade, ao ter participado da missa, nós temos um dever, uma responsabilidade de ir até a missa e depois, quando recebemos Cristo, quando vivemos esse mistério, temos uma responsabilidade maior ainda de transformar a nossa vida, de ser cristãos de fato, de viver por Cristo, em Cristo, com Cristo e ser apóstolos, evangelizar, depois de presenciarmos o grande mistério da nossa fé, somos enviados para enviar, para anunciar a boa nova, lembrando daquela frase de Jesus, lá no momento da sua ascensão aos céus, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho, o nosso padre, o nosso São José Maria, lembra, falávamos isso já em alguma outra ocasião, ele fala em caminho, que nós não somos pessoas que se unem a outras pessoas para fazer uma coisa boa, isso é muito, seria uma coisa boa já fazer algo bom, mas é pouco, somos apóstolos que cumprimos um mandato imperativo de Cristo, Cristo manda, ide, pregai o evangelho, como essa frase do final, ide, missa este, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, não é um, se vocês quiserem, vocês podem também dar testemunho aí de mim, mas se não quiser também fica de boa, não tem essa escolha, é como que uma obrigação mesmo, o apostolado, o ser cristão de fato, que as pessoas percebam na nossa vida, nas nossas obras, bom, para terminar nossa série de meditações sobre a missa, queria ler um ponto do compêndio do catecismo da igreja, sabe que tem um catecismo, depois foi feito em 2005, um resumo, um compêndio em forma de perguntas e respostas, e a pergunta 274, ainda que já tenha considerado em outras meditações passadas de muito tempo, mas é das que eu mais gosto, eu acho muito, muito legal, porque ela é super densa e explica tudo o que é a missa, a pergunta é, o que significa a Eucaristia na vida da igreja, como que resumo de toda a nossa série de meditações sobre a missa, o que significa, no fundo, a Eucaristia, e a missa na vida da igreja? E aí a resposta começa dizendo assim, é fonte e cume da vida cristã, olha só, e ponto, aí põe o primeiro ponto, é fonte, fonte da vida, de onde surge toda a vida cristã, se não existisse a missa, a gente ia olhar para Cristo, para o evento da pascal, da paixão, morte e ressurreição do Senhor, como algo lá do passado, gente que vive de história, a gente tem uma história muito bonita, lá no passado que Jesus ressuscitou, mas daqui é que surge toda a vida cristã, porque Jesus de fato ressuscita, vive no meio de nós em cada missa, então, é fonte, e ao mesmo tempo, cume da vida cristã, é o máximo que a gente pode fazer da vida cristã aqui, talvez no céu, não, tudo bem, no céu, aí já estamos com Deus, aí está tudo certo, mas aqui na terra, é a coisa mais maravilhosa que se pode fazer, fonte e cume, o ápice da vida cristã, depois fala, na Eucaristia, atingem o auge, a ação santificadora de Deus em nosso favor, e o nosso culto para com Ele, então, explicando, a gente tem que prestar culto a Deus, ele fala, eu tenho que prestar, o que eu posso fazer de oração, de penitência, de jejum, de boas obras, de fé, de qualquer virtude, de tudo, o que eu posso fazer para agradar, para prestar culto a Deus, e aqui fala que é o auge, na Eucaristia, é o auge do nosso culto para com Deus, para com Deus, é a melhor coisa, quer escolher uma coisa boa para fazer, participa da missa, quer escolher a melhor coisa, participa da missa, e aí você fala, e Deus, como é que Ele pode me ajudar, e a gente pensa, nossa, se eu tivesse uma graça de Deus aparecer para mim, dar umas luzes, umas coisas muito top, resolver meus problemas, curar minhas doenças, resolver qualquer coisa que eu tenha, o que é o máximo que Deus pode fazer, e essa resposta diz aqui também, na Eucaristia, atingem o auge, a ação santificadora de Deus em nosso favor, e o nosso culto para com Ele, então é o máximo que Deus pode fazer por nós, e o que nós podemos fazer por Deus, está bem, então a missa, não é uma coisinha, um plus do cristianismo, assim, um negocinho, beleza, uma ajuda, posso viver com missa ou sem missa, mas não está na mesma, época aí de pandemia, não tem missa, não está tudo bem, beleza, quando abrir de novo, a gente volta, é de uma importância fundamental, o que ensina a igreja, o catecismo da igreja, fala, é fonte e cume da vida cristã, auge da ação santificadora de Deus, em nosso favor, e do nosso culto para com Ele, e aí fala, outra frase, na mesma resposta, nela, na missa, está contido todo o tesouro espiritual da igreja, o próprio Cristo, Nossa Páscoa, então, todo o tesouro espiritual, tudo o que tem de coisa boa da igreja, está presente na missa, daí fala, a comunhão da vida divina e a unidade do povo de Deus, são significadas e realizadas na Eucaristia, então, é comunhão com Deus e comunhão com os outros, está vendo, comunhão da vida divina, unidade do povo de Deus, então, é uma comunhão vertical e horizontal, como a cruz, que tem o braço horizontal e vertical, na missa, que é a cruz, está unindo, Deus com cada um de nós, com a humanidade e nós, cada um de nós, com os outros cristãos que participam da Santa Missa, então, também, pensa, não é, a missa não é só um encontro de pessoas para a gente se dar bem, pô, que legal, estamos aqui, não sei o que, vamos rezar junto, é uma união com Deus e também não é só uma união pessoal, privada com Deus, eu e Deus, eu tenho que me unir às outras pessoas que estão participando da missa, por isso que falei já que elas, acho que uma das coisas mais doidas que tem é briga no estacionamento depois da missa, acabou de sair da missa, meu Deus, todos os irmãos juntos aqui, vai sair lá e briga porque o outro tem uma fechada, não sei o que, então, briga depois, deixa virar a esquina, pelo menos, eu não sei brilho, tão imediatamente, é um absurdo, bom, então, comunhão com vida divina e unidade do povo de Deus, vertical e horizontal, e aí depois fala ainda, pela celebração eucarística, unimos-nos desde já a liturgia do céu, então, sabe o que nós falávamos dos anjos, dos santos, que estão prestando culto a Deus, cantando santo, 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 Senhor Deus do universo, e nós nos unimos a eles, então, a missa que acontece aqui na terra, é já uma participação da liturgia do céu, e aí fala, e antecipamos a vida eterna, ponto, aí acabou a resposta, mas só meditar, pensar em cada uma das palavras dessa resposta, deixa a gente falar, é um grande tesouro que eu tenho, nele está contido todo o tesouro espiritual na missa, todo o tesouro espiritual da igreja, o próprio Cristo, nossa Páscoa, então, com isso, pensando na grandeza da missa, da nossa participação, e depois essa frase de hoje, ite, missa est, id, são enviados, nós somos enviados para pregar a palavra de Deus, para pregar esse Cristo que nós recebemos na Eucaristia, queria pensar em dois, dois pontos, dois aspectos aqui para a gente considerar, um, é, querer cada vez mais aprofundar na grandeza da Eucaristia, e uma vez entendendo a grandeza, vem o dois, que é, anunciar, levar aos outros, levar Cristo aos outros, e vou contar a história de dois santos, um que, curtiu a Eucaristia, digamos assim, e o outro que levou Jesus para todo canto, Jesus Eucarístico, e são dois santos crianças, duas criancinhas, então, a primeira, dessa primeira parte de compreender a grandeza de Jesus Eucarístico, é uma santa do ano, mil e treze, ela nasceu em mil trezentos e vinte e dois, parece, século, catorze isso, é assim, século catorze, mil trezentos e vinte e dois, e ela se chamava, era uma italiana que se chamava Imelda Lambertini, não sei se vocês já ouviram falar da Imelda Lambertini, e ela era pequenininha, devia ter nove anos, dez anos, mais ou menos, e ela já queria entrar no convento, ela via as freiras lá, dominicanas, e falava, eu quero entrar no convento, menininha, quero entrar no convento, mas não tinha idade, oito, nove anos, não dá, não tem como, não dá, mas ela insistiu tanto para os pais, e os pais conheciam as freiras, que falaram, não dá mais, a menina está querendo entrar aí no convento, e elas toparam a superior, ela falou, beleza, vamos fazer um teste, deixa ela morando aqui com a gente, vocês topam? Ah, deixa, foi morar com as freiras, só que, aí, a irmã lá superiora, falou para ela, mas fica de boa, faz o que você quiser, só, e ela queria rezar tudo com as freiras, aí as freiras acordavam de madrugada para rezar, e ela queria, e também a freira, não, 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 você tem que ficar dormindo, fica aí dormindo, mas ela levantava para rezar na mesma hora das freiras, como ela não podia aparecer na capela, senão ia tomar bronca, ela ficava no corredor, parece, fora, rezando, na mesma hora que as freiras estavam rezando, acho que depois entrava no quarto, quando saíram da capela nas freiras, e ela passava, quando podia, horas e horas e horas diante do sacrário, era uma coisa meio mística, assim, muito especial, que ela, ela queria comungar, não tinha feito a primeira comunhão, não tinha idade ainda para fazer a primeira comunhão, parece que era, podia até com 13, era lhe permitido naquela época fazer a primeira comunhão, mas ela já estava com 11 anos e um dia e estava rezando, rezando horas e horas na frente do sacrário e de repente uma irmã, uma das freiras que estava lá, viu uma cena dela rezando, chamou todas as outras lá para ver e aí ela estava rezando e apareceu flutuando no ar uma hóstia assim, não sei se saiu do sacrário, como foi, a hóstia estava lá flutuando e ela totalmente absurda assim, contemplando a hóstia, adorando a hóstia santíssima e então ela estava maravilhada com aquela hóstia porque ela queria receber mas não tinha idade ainda, mas aí estava lá Jesus na frente dela, então o padre, chamaram o padre, o padre falou, cara, acho que deve ser um sinal de que Jesus está querendo que ela faça a primeira comunhão, então, o padre foi lá, parece que colocou uma bandeja assim, uma patena, essas coisas que tem na missa e aí a hóstia pousou lá aí pegou e deu na boca dela, ela comungou e ficou num estado assim de super elevada, rezando, 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 quando foram ver tinha morrido a menina, forte, né, a história assim, mas ela sabe um encontro quando ele falou, acabou, eu realizei o sonho da minha vida, que era me encontrar com Cristo, então, a gente lembra, né, dessa frase de Jesus, por exemplo, que ele fala, deixar e virar minhas criancinhas, né, então, nesse momento aí, você fala, cara, como Jesus quer se entregar às pessoas, é até uma pena, né, quando fazem a primeira comunhão, tão tarde, né, em alguns lugares, em algumas dioceses, deixa um ano de preparação, dois anos, três anos, quatro anos, vai preparar, enrolando a criancinha, até, quase até a criancinha perder a fé, às vezes, daí ela já está fazendo assaltos, a mão armada, agora você está na idade, faz antes, podia fazer, mais cedo, né, mesmo a confissão, dos pecados, né, às vezes, tem consciência, criança de ter pecado, sabe que tem uma menina, que, ela estava até no último retiro, que nós pregamos aqui em setembro, mas, quando ela era pequena, ela tinha, acho que uns seis anos, mais ou menos, e a mãe já levava ela para confessar, porque ela falava, não, eu quero confessar, porque eu tenho meus pecados, eu vou conversar com o padre, então, levou para um padre, que era o padre Teixeira, algumas de vocês, talvez, tenham conhecido, que era velhinho, morreu com 90 anos, e aí, ele via a menininha, com um décimo da idade dele, um vigésimo, quase da idade dele, ia confessar, e ele tratava ela super bem, não, tranquilo, você é boazinha, a verdade é só, mas fica tranquila, então, ela não gostava, porque não levava muito a sério, ela queria confessar os pecados mesmo, aí, tinha outro, que era o padre José, que ela gostava, e uma vez, foi falar comigo, também, então, um dia, ela falou para a mãe, mãe, eu quero sempre confessar com o padre José, eu tinha acabado de voltar de Roma, quero sempre conversar com o padre José, porque o padre Teixeira, ele não me leva a sério, ele acha que eu não tenho pecado, o padre Guilherme, é muito novo ainda, e não tem experiência, para me atender, é legal, uma menininha de seis anos, ele não tem experiência ainda, então, eu vou falar só com o padre José, e falo, então, beleza, ela estava no retiro agora, e me lembrou a história, que ela, que eu não tinha experiência, agora, acho que já tenho, mas, sabe, às vezes, a criança, ela tem noção das coisas, então, ela quer comungar, ela quer confessar, dá uma pena, me dá pena, até quando, tem criança chorando na missa, bebê, e o padre dá bronca, manda a mãe sair, você fala, não, não faz isso, deixa virar minhas criancinhas, é importante, que as crianças, estejam, diante de Cristo, eucarístico, e ela, essa santa Imelda, ela é a padroeira das crianças, que vão fazer a primeira comunhão, foi criada a padroeira das crianças, para que se preparem bem, para receber Jesus, então, que a gente peça para ela, para essa santa, intercessão dela, para que a gente também tenha um amor, desse estilo, eu preciso, receber Jesus na eucarística, e daí, vem uma coisa importante da missa, que é a ação de graças, sabe, que nos centros da obra, a gente faz sempre aqui, faz dez minutos de ação de graças, depois da missa, fica todo mundo aqui rezando, cada um reza como quiser, mas, cada um faça como quiser, mas, é importante sempre, voltar, por exemplo, da missa, da comunhão, não sei, consciente do que a gente acabou de receber, que pena, quando a gente volta, vai comungar, vai cumprimentando outras pessoas, lembra que no colégio, quando eu estava no colégio, a gente ia, estava toda turma, a gente ia na missa, sete horas da noite, no domingo, porque era o último horário, que dava para ir na missa, e estava todo o colégio, então, a gente ia cumprimentando na fila, e cumprindo, oh cara, como é que está, depois a gente se fala, depois a gente vem, corpo de Cristo, amém, e aí voltava, meio regolhido, mas, cumprimentando um, cumprimentando outro, e aí, tudo bem, não é essa a ideia, a ideia é colocar o coração mesmo, é o grande momento do meu dia, porque eu estou me encontrando com Cristo, para sermos, fazer um silêncio, voltar e rezar, se puder ficar de joelhos, para adorar o Senhor, que nós acabamos de receber, contam uma história, mas, eu acho que é falsa, já aviso desde já, acho que não é real a história, truco, que seja verdadeira, mas, lembra que tinha as torres gêmeas, muitas de vocês, acho que não tinham nem nascido, talvez, na época, que bateu o avião, lá nas torres gêmeas, World Trade Center, então, foi um grande acontecimento, da vida, todo mundo lembra, quem viveu o momento, lembra o que estava fazendo, na hora, que recebeu a notícia, é tudo um momento, marcante da história da humanidade, isso daí, e tinha, parece que era um super numerário, da obra, que trabalhava lá, um americano, trabalhava nessas torres gêmeas, e, e, assistia a missa, sempre ali, numa igreja lá perto, e, aí, um dia, ele foi na igreja, e, ele falou, estou com muito trabalho, muita coisa, hoje, eu nem vou ficar fazendo ação de graças aqui, eu vou no caminho, eu já vou rezando, umas coisas, aí, beleza, porque eu tenho muito trabalho para fazer, então, ele estava saindo, quando estava na porta da igreja, ele falou, não, pera, para, para tudo, por muito trabalho que eu tenho, Cristo, na Eucaristia, é mais importante, o trabalho vai ficar para depois, voltou, ficou lá, dez minutos, rezando, quando ele foi sair, estava saindo, viu o primeiro avião chegando e batendo, era o dia onze de setembro de dois mil e um, então, ele foi salvo pela ação de graças, beleza, acho que não é real isso daí, para dar tão certinho, tão arrumadinho a história, assim, não deve ser verdadeiro, mas, mesmo se fosse, diria que é, se a gente tem fé, é mais importante a vida espiritual da Eucaristia, do que a vida física, falou, nossa, que bom, porque fazendo ação de graças, ele foi salvo e não morreu, que bom que ele fez ação de graças, porque ele viveu aquele momento, de estar junto com Deus, não é porque isso, ah, salvou a vida dele, porque a consciência, como tinha essa santa Imelda, como tantos santos, da grandeza, da maravilha que é receber Jesus na hóstia consagrada, isso transformaria a nossa vida, se nós vivêssemos assim, e depois a outra história, é de levar Cristo para os outros, e aqui é um santo mais antigo ainda, que nasceu lá para o ano 250, dos primeiros tempos do cristianismo, que é São Tarcísio, tem um texto aqui, que eu vou ler, porque talvez fique mais, explique mais detalhes, da história dele, com apenas 12 anos de idade, Tarcísio, foi vítima, do imperador Valeriano, em Roma, era um imperador lá, do Império Romano, que estava perseguindo, os cristãos, o menino, era acólito, do Papa, Cisto II, então, era um coroinha do Papa, era um dos coroinhas lá, que ajudava nas missas, nas missas que o Papa celebrava, servia ao altar, com amor, e acompanhava o Papa, em diversas celebrações, de acordo com os registros, durante os duros anos, de perseguição, que a igreja sofria em Roma, os cristãos, eram presos, torturados, e condenados ao martírio, então, a gente sabe, que tinha uma perseguição enorme, de cristãos, centenas, ou milhares de mártires, morreram naquela época, por dar a vida por Cristo, mas, fala que, quando estavam na prisão, ainda, antes de morrer, muitos desejavam, receber a Sagrada Eucaristia, como o último conforto, para a alma, entretanto, era quase impossível, entrar nas prisões, para levar a Sagrada Eucaristia, mas, eles estavam presos, por ser cristão, fala assim, dá licença, eu sou cristão, e vim trazer Cristo, aqui para ele, para ele como um ganó, fica preso você também, não tinha como, segundo, os relatos, da biografia, de São Tarsísio, esse menininho, de 12 anos, em uma das tentativas, de chegar até os cristãos, os diáconos, Felicíssimo, era o nome do cara, Felicíssimo, e Agapito, eram dois diáconos, foram identificados, e foram brutalmente assassinados, então, estava um perigo, o pessoal queria receber a Eucaristia, mas, tinha um perigo, claríssimo, de ser morto, era muito, muito difícil, de conseguir levar a Eucaristia, para eles, de novo, eu volto a pensar, perdão, nas igrejas fechadas, na época de pandemia, cara, nessa época, era muito pior, muito mais grave, era, como um gai morrer, bom, voltando aqui, sem queixas, na ocasião, o Papa Sisto II, ainda insistia, em atender, os apelos, dos prisioneiros cristãos, o Papa, está bom, que vai ser morto, mas, vamos fazer, vamos esconder, fazer de um jeito, que a gente consiga, levar a comunhão, para eles, porque é importante, a comunhão, para esses, esses mártires, mas, não sabia, como executar, tão sublime, e ao mesmo tempo, difícil, missão, que colocava em risco, a vida de quem, ousava entrar nas prisões, e aí vem, a história, conta, que Tercísio, pediu ao Papa, para que o deixasse entrar, e encarregou-se, de cuidar, das hostias sagradas, assim, o Papa, embora muito comovido, com a coragem do menino, deu a benção a Tercísio, e entregou-lhe, uma caixinha de prata, com as hostias, permitindo que o jovem, partisse, ele falou, para o Papa, não, Santo Padre, se eu vou lá, eu sou criança, tem duas, o pessoal não vai nem imaginar, que eu estou levando, eu vou escondido, umas hostias, numa caixinha de prata, beleza, eu vou, passo, como se eu fosse visitar, parente, amigos, conhecidos, lá não vão fazer nada comigo, então, convenceu o Papa, o Papa falou, beleza, pode ir lá, deu as hostias para ele, e ele foi, mas o pequeno, não conseguiu chegar ao seu destino, no caminho, foi identificado, como cristão, e como se recusou, a dizer, e a entregar, o que ele carregava, ele podia entregar a hostia, não, não tem nada a ver com isso, mas ele falou, eu não vou deixar que roubem a Eucaristia, de mim, então, foi preso, e apedrejado, até a morte, diante dos pagãos, ele teria resistido, e protegido a Eucaristia, em seu peito, e a tradição da igreja, conta que depois de morto, o revistaram, e nada teria sido encontrado, não encontraram mais nada, talvez ele tenha, antes de morrer, tenha comungado tudo, para que não, não destruíssem a Eucaristia, sabe, uma pessoa que, deu a vida para a Eucaristia, para poder levar Cristo, para as outras pessoas, não é, uma imagem do que a gente deve fazer, ao receber a Eucaristia, eu recebo Cristo, ele fica sendo um sacrário vivo, e saio por aí, para falar de Deus, para os outros, para ser um cristão autêntico, até a procissão de Corpus Christi, é isso, consagra Jesus na Eucaristia, depois leva ele, para passear, para andar pelas ruas, como que mostrando, para todos os povos, para todo mundo ver, que Cristo está presente, na Sagrada Comunhão, se a Santa Imelda, era padroeira, dos que vão fazer, a primeira comunhão, o São Tarsísio, é padroeira, dos coroinhas, acólitos, cerimoniários, o pessoal que ajuda, nas missas, então, que nós tenhamos esse, ao meditar na missa, todos esses dias, que nós pensemos nisso, eu quero compreender, a grandeza, desse acontecimento, para não perder nunca mais, nenhuma missa na minha vida, e para viver com amor, saber a grandeza do que ocorre, em cada missa, e da comunhão que eu recebo, e depois, sendo transformado, pela Eucaristia, levar Cristo, para as outras pessoas, vamos pedir isso, através da intercessão, de Nossa Senhora, ela que, que fez isso, compreendeu a grandeza, de que é Jesus, que está dentro dela, e foi a primeira apóstola, a primeira a levar, Jesus para os outros, foi visitar sua prima, Santa Isabel, encheu de alegria, aquela casa, porque ela estava levando Jesus, dentro dela, que nós, pensando na missa, pensando na Eucaristia, que nós recebemos, peçamos a ajuda, de Nossa Senhora, para fazer como ela fez, levar Cristo aos outros. dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações, que me comunicaste, nesta meditação, peço de ajuda, para os pôr em prática, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Amém.